Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje mano, eu estou aqui começando um vídeo muito interessante Um vídeo que eu estava aguardando já faz algum tempo Bom, vocês sabem que eu fiz um vídeo deixando a Mercedes Solcano Vocês viram o barulho da Mercedes Solcano Ficou um barulho bem da hora, me surpreendeu, eu gostei pra caramba Só que ainda não é aquela coisa que é permitida Não é aquela coisa que me agradou 100% Eu queria um barulho diferente Eu queria algo, sei lá mano, não queria algo muito barulhinho Até porque mano, só tem um barulhinho ali, já conta bastante, já alguma coisa E pra quem não sabe, eu tenho uma loja aqui de confiança Onde eu tenho um amigo que trabalha lá, o Getúlio Sempre lá onde eu deixo meu carro, onde eu mexo com meu carro E ele falou que tem uma coisa muito da hora que eu posso fazer com meu carro Pra deixar meu carro, tipo, da hora Eu chego sempre pra ele e falo assim Getúlio, posso fazer isso no meu carro? Você acha que vai ficar mal? E aí ele sempre dá a opinião dele e a gente acaba chegando no consenso E mano, não sei se vocês estão ligados, mas tem uma coisa que me incomoda muito no meu carro Quando eu era pequeno, eu jogava muito um jogo chamado Midnight Club 3 Eu não sei, eu tenho quase certeza que você já deve ter jogado esse jogo, mano Tirando que eu também já joguei alguns outros jogos de corrida E mano, eu gosto bastante de jogo de corrida Inclusive, tava até pensando em comprar um volante Mas isso aí, deixa pra outro dia E eu sempre gostei muito de carro que tem os dois escapes aparecendo Tipo, as duas ponteiras E eu queria muito poder fazer isso na minha Mercedes Mas eu não sei se dá, se vai dar ou não dá Enfim, mano, o que eu vou fazer agora? A gente vai lá pra Atomic Deixar o nosso carro Sei que vai estar um pouco chovendo Mas eu vou deixar ele lá E eu vou conversar com ele e ver o que vai dar pra fazer Se vai dar pra deixar as ponteiras Se vai dar pra fazer ele direto Não sei como é que vai fazer Enfim, eu vou deixar o carro lá Vai ficar alguns dias por lá Até porque o escape é algo que demora tipo uma semana mais ou menos Demora uns dias aí Vai ficar lá, eu vou deixar por lá E quando for o dia certinho pra buscar Quando, tipo, tiver pronto Eu vou lá com vocês Porque, mano, vai demorar Então, tipo, é melhor deixar o carro lá Enfim Vou deixar o carro lá E eu espero vocês daqui a alguns dias Mas a gente é paciente Então, vamos fazer aquele famoso Daqui uma semana Chegamos É aqui aonde a gente veio fazer o nosso escape Tá pronto, Getúlio? O escape? Zero bala Só da partida e correr Se ficar... O que correr? Eu não corro? Nem dirigir, eu dirijo Isso Mas se ficar ruim, eu vou reclamar, Getúlio? Claro, ué Se ficar ruim Certo? Você vai deixar igual um camaro aí Que nem faz barulho Camaro que não faz barulho? É Já o dono do camaro aparece já reclamando E a primeira coisa que você vê Quando você chega aqui Essas duas ponteiras Mano, elas têm esse tom meio azul, tá ligado? Que eu achei que combinou pra caramba Com o carro Tirando o fato que ela, tipo assim Ela não é um círculo perfeito Ela é mais oval e, tipo, mais comprida, tá ligado? E eu sempre assim Quando, tipo, eu jogava joguinho de corrida Eu sempre curtia colocar dois escapes no carro E agora eu pude colocar no meu Você achou que ficou bom, Getúlio, com os dois? Ou só tinha que aparecer um? Não, eu curti Eu curti a A200 Quando ela vem original Não tem escape nenhum ali, né? É, só fica com a marmitona ali embaixo É, só marmita Mas não dá pra ver nada Assim ficou legal Sabe qual que o escape ficaria massa aí? Se você falar o do Camaro, eu vou embora Não, vou falar sério agora, mano Sabe aquele carro lá? Qual? Da Chevrolet, o Camaro? Fica muito massa aí, mano Mano Imagina Eu não vou falar nada Porque você ama demais seu Camaro Mas fica aí Mas enfim Vocês lembram que a gente tinha deixado só o cano E era aqui onde que saía A gente pegou aqui Desde a saída da turbina ali E substituiu, né? Colocou um downpipe aqui Que elimina o catalisador Aí essa parte aqui Feio toda nova em inox Aqui continua o escape original Aqui nós não modificamos nada ainda Pra ter um abafador Pra não ficar muito escandaloso E lá no final Que nós fizemos a... É que foi aqui onde teve a junção Que tipo, tem uma saída pra lá E outra pra lá E onde foi parar aquela marmita? Que ela já não existe mais Que ela tá dentro do porta-malas do carro Pra colocar lá naquele quartinho de bagunça Mas depois se eu quiser Eu posso colocar de novo Na hora que quiser É só trazer A gente volta ele aí, o original Então fechou Mas e aí, bora dar uma volta Pra ver como é que ficou o barulho? Vamos escutar o barulho? Bora Só de comecinho Não, vamos Vamos colocar a graça, né? No eco, primeirinho No eco? No eco O eco é bem de boinha Você vai andando O carro vai batendo marcha Você liga, ó Você nem faz barulho, né, mano? Não, no eco é de boa Eu acelerei E o carro nem reduziu Vamos fazer o seguinte Vamos baixar os vidros? Vamos ter uma noçãozinha maior Ó, o eco é bem de boa Ele é muito suave, velho Isso é coisa pra reduzir, ó Não reduz muito forte Não dá aquela chamada, tá ligado? E agora Vamos mudar? Mais um? Muda mais um No comfort No comfort Que é o que geralmente a gente anda Sim, ó Essas molas esportivas Tem que passar devagarzinho, hein? Vamos ver, ó No comfort Já mudou Muda bastante Pode acelerar, João? Pode O carro vai dar Tá em quarta marcha Eu vou acelerar e vai reduzir O carro vai ir, ó Mano, na câmera não tem como Ter tanta noção, tá ligado? Do barulho Mas, velho, é muito top E o carro ficou mais forte Com a ponteira, viu, João? Você achou que ficou mais forte? Fica, mano Por causa que é um escapamento Meio que, podemos dizer, preparado É que nem a gente falou Tipo, a gente já andou Com o carro assim Já sabe como é que tá E tem umas horas Que ele simplesmente Dá uns barulhos Muito mais altos Sim Acho que na hora que dá Um pouco mais de pressão No motor, tá ligado? Ele vai Ele parece que é quando Tá mais frio É, geralmente Quando tá mais frio Fica top, hein, mano E quando entra Em algum lugar fechado Tipo estacionamento de mercado Meu amigo Aí faz um tropezeiro, hein Será que dá pra disparar Alarme de carro, João? Não, não Esse aqui não é tão alto Pra isso, não Será? Sim Mas, ó O seguinte O Victor Foi ali no mercado Comprar algumas coisas A gente vai passar lá Pra buscar ele Até porque, tipo assim Eu ainda não perguntei Uma opinião do pessoal Tipo Meio que Acho que todo mundo Já ouviu o barulho do carro Só que, tipo assim Eu ainda não perguntei Uma opinião Pra todo mundo Sabe? Quem sempre vai fazer as coisas Comigo é o Havanha Quem sempre, tipo O Havanha é o cara Que conhece o carro Como eu conheço Tá ligado? Então A gente vai ali Buscar o Zezinho Vamos colocar ele ali E aí a gente vai mudar Pro Sport, mano Que daí é o Tipo É o que faz Mais barulho com o carro Pra gente poder Ver como que vai ficar Então a gente vai ali Passar no mercado Pra buscar ele E vamos simbora Oiê, rapaz Comprou o que você queria comprar? Comprei Tudim? Comprei um bis Comer um docinho Era um bis que você queria? Só um bis Ah, você só comprou Pra comer um? Só E aí os outros Você vai fazer o que? Eu dar tudo pro Havanha Hum, adoro Mas eu quero aproveitar Que você tá aqui no carro E eu quero que você me diga uma coisa O que você achou Do barulho do escape? Você achou que ficou bom? É melhor só o cano? Olha Eu Se fosse no meu caso Eu ia deixar só o cano Pra fazer barulho mesmo Mas ficou bonito Tá fazendo barulho? Eu achei que ficou bonito Desse jeito Você prefere só o cano? Mas eu prefiro só o cano Mas do jeito que tá Tá bonito Ah Acho que ele não Não ouviu direito, né? Aham Zezinho Você não tá na Vamos colocar Ó Sport Ó como já mudou Não fiz nada Colocou no Sport E você não fez nada Você tá continuando Sua mesma aceleração Agora se der uma pisadinha Olha isso, mano Tirando que o carro mudou, mano Muda Lógico Rapaz, o carro fica forte, hein, maluco Falar pra você, hein? Não, o barulho tá lindo É reduzida Meu Deus, tá muito delícia dirigir esse carro, velho Na moral, muito bom O problema é que no Sport Acaba gastando bastante gasolina Gasta É porque, tipo assim Você escuta o barulho do carro Você quer escutar um pouquinho mais Aí o que você faz? Tem que dar uma aceleradinha mais Aí vai indo Nossa Embaixo do pontilhão Gostou? Dá um eco legal Ó, vamos ver como é que fica aqui agora, hein? Vai fazer um barulhinho legal Aqui no pontilhão E falar, velho Quando passa, não tem quem não olha, velho Tipo assim, o carro já chama atenção Azulzão Tudo bonitão E agora com um sonzinho Barulhinho da hora Barulhinho Maluco, não tem boca, hein? Você gostou do ronco, Joãozinho? Ficou legal? Na sua opinião? Minha opinião, eu falo depois Ah, entendi Mano, olha isso É o outro carro Reduzido Ó Agora, ó Coisa linda Olha lá, roninha Nossa, ficou lindo Bom, a gente acabou de chegar em casa E uma coisa que eu não fiz ainda Tipo Que a gente não fez Foi, tipo, acelerar num lugar É que nem aqui em casa Eu ficar aqui fora Olhar pro carro E andar a acelerar O Ravanha tá lá dentro Liga o carro Vamos ver Mano, olha o barulho Bom Esse é o barulho dele Tipo, em ponto morto Podemos dizer assim E ele tá no Sport Eu vou falar pro Ravanha acelerar E a gente vai poder Ouvir Vai lá, Ravanha Pode ir Mano, tá muito lindo Tá Mano, de verdade mesmo Acho que, tipo, ficou muito Mano, muito da hora Principalmente as ponteiras, velho Eu vou colocar a cena dele inteiro Pra vocês verem Mano, olha isso, velho Deu outra cara pro carro Tipo, muita gente fala, mano Que, tipo, meu carro tá lindo Muita gente me parabeniza pelo carro Porque, mano Sério É, 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 é Mano Eu nunca tive tanta paixão por carro Igual eu tô tendo ultimamente Obviamente que a vontade de dirigir aumenta A necessidade de dirigir Mano, não tem como A gente quer dirigir Quer Pegar o carro Mas Ainda não Ainda não A única coisa que me deixa triste É porque, tipo Ele não tá lavado Mas agora Vamos entrar E vamos pedir a opinião do pessoal Pra ver o que que eles acham Do barulho do carro Você deve ficar Só o cano Ou assim E aí, cidadão Oi Queria te fazer uma pergunta Pode fazer Gostou do barulho do meu carro? Eu não escutei ele ainda Como não? Ah, mas eu escutei só do De dentro, de fora Eu não escutei Você não escutou nós acelerando agora? Não Eu pensei que era uma manhota do Havana Não Tô brincando Escutei, pô Ficou bom Ótimo Você não chegou a ouvir só o cano, né? Não Mas você Você chegou Sim E aí, só o cano desse jeito? Posso ser sincero? Eu sei que você vai falar só o cano Eu gostei muito desse barulho Só que, mano Pra mim, o bagulho tem que ser barulhido Tava pipocando Tava fazendo os trem todos Do Michael Não, mas eu No só o cano não tava pipocando Nossa, tá Tava dando os pipoquinhos Tá dando os pipoquinhos Vai dar o pipoco Quando fizer o remate Nossa Mas o Michael Eu quando você pôs só o cano Eu não cheguei a ver mais só o cano Não faz mais barulho Não, não faz mais barulho Mas o barulho fica mais feio também Não Fica mais alto Mas fica mais feio Agora o remateado Fica lisinho o trem Mas faz um barulho bonitinho Não, mas vai rematear Tá feita esse carro Não, mas depois Então fez isso Feito isso Não, ali Tá com o don't pipe Tirou o abafador Sim Deixa, se eu não me engano Aquilo é o catalisador E E fez as duas ponteiras Mas se você colocar só o cano ali Eu nunca Não cheguei a ver Mas se for só o cano ali Quem tá dentro do carro Não consegue É ruim Eu concordo Eu não gostei Então Você, Havanha E eu Prefere assim E você e o Zezinho Preferem só o cano Gostou falar um negócio? É Comenta aí também Quem preferiu barulho Só o cano Comenta Mercedes só o cano É Vocês viram aí A opinião de todo mundo Todo mundo falou O que achou A opinião de vocês Obviamente Tipo assim Eu não sei Só o cano Deixaria as ponteiras ali Se bem que ficaria Tipo muito sem sentido Agora Não tem mais a opção De deixar só o cano Porque tipo eu já cortei o para-choque Mas eu quero que vocês comentem O que vocês preferem Só o cano Ou do jeito que tá Até porque tipo Só o cano Tem seus prós e contras Que nem Quando a gente tava voltando A época que tava só o cano A gente fez um caminho De mais ou menos 25 minutos E mano Aquele barulho já tava me dando Dor de cabeça Porque o só o cano O escape O cano sai ali na metade do carro O carro vibra todo É muito alto Ficou fazendo muito barulho E eu acho isso muito escandaloso Além de que também a polícia Pode implicar com você Porque tipo É carro adulterado Ali no caso Do nosso O jeito que tá É tipo um barulho esportivo Que eu acho que foi muito mais bonito Ainda tem o remap Que o remap É uma coisa que você faz no chip Porque o que acontece O carro se não me engano Ele vem bloqueado de fábrica E tem algumas coisas Que você destrava Alguma coisa que você muda Que muda também no consumo E uma coisa que eu acho Muito interessante Que vai mudar no remap É que quando você soltar O pé do acelerador Ele vai fazer uns pipocos E é isso que eu quero No meu carro Que eu acho que vai ficar muito show Mas eu também quero Que vocês comentem A opinião de vocês O que vocês acham Que eu devo fazer Ou que eu não devo Mas enfim, rapaziada Este foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Um beijão no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau